Olha, se você está procurando uma oportunidade de emprego, presta atenção no que eu vou te falar agora. Santa Catarina tem mais de 2 mil ofertas de trabalho nas agências do CINE e a maior parte dessas vagas estão no Oeste Catarinense. Santa Catarina está com 2.320 ofertas para esta semana nas agências do Sistema Nacional de Emprego, CINE. As oportunidades são para diferentes níveis de escolaridade e profissões, como por exemplo, agente de saúde, bordadeira e zelador. Para saber mais detalhes, é só baixar o aplicativo CINE Fácil no seu smartphone ou tablet ou ir pessoalmente em alguma das unidades do CINE no Estado. Para se candidatar a uma vaga, a pessoa tem que levar os documentos pessoais até um posto do CINE. Ah, e nesse aplicativo aí também é possível acompanhar a situação do benefício do seguro-desemprego. Boa sorte. Muito bem, agora é hora de falar de Outubro Rosa. Começando. Procure mais as mulheres sobre a importância da participação. Eu estou aqui conversando agora com a Jurema Ramos de Santos, que é diretora voluntária da MUC e coordenadora do Outubro Rosa. Jurema, boa tarde, bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem. Esse trabalho que é feito durante todo o mês de Outubro, durante já há muitos anos, desde 2009. Nós estamos comemorando 10 anos de Outubro Rosa esse ano. 10 anos de Outubro Rosa. E a gente vê o quanto é importante, né, Jurema? Afinal de contas, a prevenção é o segredo para curar, o principal segredo para conseguir curar um câncer. Porque quanto antes você descobre, mais fácil de ter sucesso no tratamento, né, Jurema? Sem dúvida nenhuma. A nossa grande campanha é para o diagnóstico precoce. Porque nós sabemos que o diagnóstico precoce, ele pode curar o câncer, sim. O câncer, quando é descoberto cedo, é curável. E se ele demora a ser descoberto, a nossa mulher pode chegar tarde. Então, o que nós precisamos é de acesso rápido, é de tratamento adequado e de diagnóstico precoce. A gente sabe que, às vezes, as pessoas só procuram um atendimento médico quando tem algum tipo de sintoma, né? Quando sente alguma dor muito forte, percebe alguma mudança no corpo, alguma coisa desse tipo. E talvez esse seja o grande problema. Porque, normalmente, o câncer, ele é uma doença silenciosa nos seus primeiros estágios, né? Então, se você não faz, por exemplo, um ultrassom de mamas, uma mamografia e outros exames que são preventivos, a chance de você descobrir precocemente é ainda menor. É claro. E a mamografia, ela ainda é o melhor exame para identificar um câncer em estágio precoce. Então, a grande mensagem que se passa no Outubro Rose é manter a sua mamografia em dia. Principalmente mulheres acima de 40 anos. E para todas aquelas que não têm ainda 40 anos, mas que tenham histórico familiar, mãe, tia, avó. Enfim, o câncer já aconteceu na família. Então, procure seu médico, pergunte, procure fazer o exame, não é? Para verificar se está tudo certo. E mantenha os exames em dia. Porque, com isso, nós temos uma grande chance de chegar cedo, de conseguir a cura. Isso, e quando a gente está falando mais especificamente do câncer de mama, mas isso se estende para outros tipos de câncer também, né? O trabalho de prevenção, o cuidado, se realmente já teve algum caso na família, e conseguir procurar fazer sempre um trabalho de prevenção, se aparecer qualquer manchinha no corpo, qualquer coisa assim, procurar o médico. Não ficar esperando muito tempo. Como é que funciona no caso de quem tem que fazer uma mamografia pelo SUS? Normalmente as pessoas reclamam porque demora demais para conseguir realizar esse exame. Então, o negócio é não deixar para cima da hora, já procurar o SUS com antecedência para marcar o seu exame. Na verdade, a unidade básica de saúde é a porta de entrada, não é? Todas as mulheres devem, então, quando estão sujeitas ao tratamento pelo SUS, procurar a sua unidade básica de saúde e fazer os seus exames periódicos, pedir ao médico, então, para encaminhar a mamografia. Esse é o primeiro passo, não é? Uma vez por ano, então, fazer o pedido da mamografia. E sempre colocar isso como prioridade, né? Agora, para o mês de outubro, que vocês costumam promover vários eventos, justamente para lembrar do outubro rosa e da importância da prevenção, o que a gente tem aí previsto ao longo desse mês? Nós temos aí várias ações de conscientização. Nós temos agora, no dia 10, uma palestra que é sobre a exposição de peito aberto, que conta a história de várias mulheres que tiveram o câncer de mama, que fala da importância do apoio familiar, da superação, da importância da autoestima da mulher nesse processo todo da doença. E nessa palestra nós teremos um bate-papo com oncologistas, mastologistas, cirurgião plástico, né? Então, o pessoal vai poder interagir. Nós vamos ter um piquenique cor-de-rosa na Beira-Mar no final do mês. E teremos agora, no dia 6, no domingo, uma ação com vários parceiros, não é? Com orientação jurídica, com médicos, com testes de equidade visual, que estaremos no Bolsão da Beira-Mar durante o domingo, das 9 às 15 horas. Uma vasta programação, quero te dizer, para vocês contarem com a gente, para a gente estar divulgando essa programação, porque ela é muito grande. Vai que as pessoas esquecem de uma coisa e de outra. A gente vai lembrar da programação do Outubro Rosa aqui no Meio Dia, Catarina, diariamente. Combinado? Obrigada, Jurema. Parabéns por esse trabalho incrível que vocês realizam. E obrigada pelo apoio. Sucesso aí no Outubro Rosa e sempre. Obrigada. Encerramos, então, o nosso Meio Dia, Catarina, por aqui. Muito obrigada por sua companhia. Te espero amanhã. Tchau, tchau.